Apenas fazer uma oportunidade, porque tive conhecimento disso. É com agrado que recebi, que tive a informação das palavras do Sérgio Conceição na sua conferência. Da mesma forma que ele não gosta de ver um colega ser, como foi o termo, maltratado. Maltratado desta forma, ele melhor que ninguém, porque teve a carreira que teve enquanto jogador e enquanto treinador. Sabe o que é esta vida, ele também recentemente passou por essa situação e eu também não fiquei feliz. É o sinal de que aqui não há inimigos, há adversários e curiosamente também num momento em que nada bom para ele, a tal pergunta específica não aparecia também e ele respondia também com categoria por isso. Um abraço para ele, não lhes dei sorte porque a sorte dele não é a minha, mas um abraço.